Olá, olá! Sejam muito bem-vindos aqui a mais uma entrevista live aqui no canal. Hoje eu tô com a Lea Negromonte, que topou falar comigo, e fiquei muito feliz que você aceitou, principalmente depois que eu conheci o seu som. Então, Lea, se apresente aí pra galera, pra o pessoal te conhecer um pouquinho mais nesse comecinho de live hoje. Ei, tudo bem, Matheus? Tudo bom? Todo mundo que tá ouvindo? Eu acho que a galera, quem tá aqui em São Paulo deve tá passando frio, né? Porque tá um frio, meu Deus! Fio de danar. É, pois é. Bom, espero que vocês estejam quentinhos onde vocês estão. Eu sou a Lea Negromonte, eu sou cantora de samba, já fui cantando coisas na vida também, sou outras coisas também na vida, e é disso que a gente vai conversar aqui com o Matheus. É isso aí. Ah, e antes de mais nada eu tenho que apresentar também, eu sou mãe, né? Então, isso é importante. Por que que eu estou dizendo? Porque logo mesmo vocês vão ver alguém passando por aqui, e esse alguém chama Valentina, minha filha de quatro anos. Ah, que fofa. E isso faz parte, assim, do ao vivo. Eu brinco bastante que o ao vivo não tem essas coisas, né? E aí, eu já vou apresentar aqui as pessoas que estão aqui acompanhando a gente, e logo de cara tem a pessoa que nos apresentou, né? Que foi a Lara, elas mandam um alô, alô. Ah, ei, um beijo, Lara! Eu tenho que responder a Lara, já falei... Ah, que fofa! Eu já falei pro Matheus, né? Que ele teve uma ótima pessoa pra nos apresentar. Se não fosse por você, Lara, eu não estaria aqui com o Matheus, não. Aquela. Amo a Lara! E aí, eu tenho que denunciar, eu fui professora da Lara, eu fui professora da Lara, tenho que deixar claro isso, tenho essa idade aí, a da conta, e a Lara era uma querida. É ainda, né? É isso aí. É uma querida minha também, eu sou loucamente apaixonada por essa mulher. Muito bem, não esperava menos. Foi a deixa, ainda bem que você alugou bem. Com certeza. Ó quem tá aí. Ela vai aparecer, ela gosta também de dar uma estrelada. Boa. Então, gente, como vocês já sabem aqui, quem acompanha meu canal, a conversa aqui não é só eu e a Lé, a gente vai trazer vocês também, quem tiver dúvidas, perguntas, e pra gente fazer esse bate-papo, não só eu e ela, mas com todo mundo que tá assistindo aí junto com a gente. Então, Léa, pra começar, eu queria te perguntar um pouquinho da sua história com a música. Assim, da onde vem esse seu interesse, principalmente do lado cantora. Depois a gente fala um pouquinho do lado compositora, que eu estou morrendo de curiosidade, e aí depois eu confesso uma coisa. Então, começando com essa história da música aí, dos primórdios. Pois é. Meu pai é músico, meu pai é percussonista, então a música foi uma coisa mais que natural, né? Eu venho de uma família muito musical, a música sempre embalou momentos muito importantes da nossa vida, né? Da Nentina Prito. E aí, nessa história, eu comecei a cantar muito cedo, né? Porque meu pai já era percussonista, escapava pra dar canja, às vezes, onde ele estava. Eu tinha lá 15 anos de idade, menos até. E depois de um tempo, comecei a fazer isso, cantando em batrinhos, com uma amiga minha que tocava violão. E aí eu comecei cantando MPB, em barzinho, né? Como a gente acaba sendo várias coisas, né? Eu tenho a música muito presente, mas a docência também foi muito presente na minha vida. Eu amo ambas as coisas, né? E nessa história, eu sempre fui intercalando. A música nunca saiu da vida, a nenhum momento. Em nenhum momento a música saiu. Mas eu fui, de acordo com o meu próprio crescimento pessoal, eu fui cada vez mais me envolvendo com outras coisas. Então eu comecei cantando MPB. No período da faculdade, eu fiquei muito envolvida com jazz, muito envolvida com jazz, com blues. E aí eu fiquei anos cantando jazz e blues, né? E aí eu fui pra Cuba. Eu morei um tempo em Cuba. E aí quando eu voltei de Cuba, eu voltei muito transformada. Muito transformada. E aí eu voltei falando que eu queria fazer jazz, mas tinha que ter umas coisas brasileiras, e tinha que ter samba. E eu fiz um repertório que era muito essa transformação pela qual eu tinha passado com a música negra. A música negra em todas as suas cores, vamos dizer assim, né? E aí eu fiquei cantando. Eu sou musicista da noite, né? Então eu fiquei cantando nos bares, fazia um show no Tom Tom Jazz, fiz lá durante quase seis, sete anos, só desse repertório que envolvia desde Nina Simone até Luiz Melodias. Então eu fui tentando me encontrar dentro dessas influências todas, né? Era um repertório bem bonito, assim, nesse aspecto. Envolvia jazz, within blues, samba canção. Eu fui muito apaixonada pela canção. Valentina, sim. Bom, ainda bem que eu já vi no começo, né? Então se você chegou agora, Valentina é a minha filha, e ela vai fazer essas participações aqui. Então eu fiquei muito envolvida nessa questão, já tinha essa minha influência anterior com a música negra brasileira, muito fã de Aluflores, evidentemente, Tim Maia e tal. E a vida, né? A construção da vida, né? A experiência foi me levando para vários outros lugares da música negra. E essa minha estadia em Cuba me deu um pouco essa amplitude, assim, né? E tinha nesse repertório salsa também. E ali, naquele momento, né? Que eu fiz esse tempo, cantando esse repertório que envolvia jazz, soul, salsa, samba, eu comecei a perceber que essa era um pouco a minha pegada. Essa era um pouco a minha pegada. Depois de um tempo, a gente... Eu costumo dizer que atista é sempre um ser bem apaixonado, e eu não sou diferente. Eu tive algumas paixões na vida, e fiquei muito envolvida com uma pessoa que era muito envolvida com o choro, né? E aí, isso me fez resgatar muito o samba. Eu gostei muito do samba-canção, mas esse envolvimento me fez voltar para o samba, para as coisas que eu ouvia com meu pai. E como a gente é... Valentina... Ei! Fala oi. Say hi. 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 Oi. É, a Valentina, ela é Nova Yorkina. Ela nasceu em Nova York, a gente ainda está se adaptando com a língua. Então, ela... Às vezes, ela vai falar algumas coisas diferentes, né? Ou ela vai falar inglês, ou ela vai falar português. Bom, e aí... Eu fiquei... Muito tocada com a história de voltar para o samba, porque o samba é uma coisa que sempre teve na minha vida, né? Eu nasci, cresci ouvindo samba, e, de certa forma, ele sempre esteve ali, mas não com tanta presença como estava naquele momento da vida, né? E aí, quando eu voltei para o samba, eu voltei já com outro olhar também, com um olhar mais politizado, porque eu era... Sempre também fui muito militante das questões da mulher negra. E aí, eu comecei a perceber algumas composições de mulheres. E lá, eu quis voltar ao repertório já, eu estou falando de 2013, 2012. Lá, eu já comecei a perceber... Nossa, que engraçado. Tinha mulheres que cumpriam um bem, né? E a gente quase não conhece, tirando algumas. Então, lá esse movimento começou, porque era esse meu resgate com a música negra, né? Com o samba. E, nesse lugar... Nós somos seres políticos sempre, né? Nesse lugar da politização na vida, né? Do que eu acredito como ser, né? Como brasileira, inclusive. Como mulher, negra. E aí, eu comecei a dar esse olhar para a minha música. E aí, óbvio, eu acho que é muito difícil a gente ser brasileira e não se envolver com o samba. Mas, no meu caso, era um envolvimento com o samba desde outro lugar como um resultado de um percurso. Acho que é isso que eu gosto de deixar claro, né? Então, essa minha volta... Eu comecei a conhecer bem, cantei samba, jazz, tal. Mas essa questão de eu voltar, que é o meu trabalho atual, para o samba é como resultado de um percurso, assim, grande, musicalmente falando. Legal. Adorei, adorei a resposta. E deu para entender um pouquinho mais aí desse contexto, né? que sair do jazz, rebuscar o samba, né? E nessa proposta, muito interessante. E aí, você já deu algumas referências, né? Que eu adoro perguntar referência, porque as referências, não necessariamente a gente copia elas, mas a gente tem muito delas no nosso som, né? E você explicando um pouquinho mais, eu acho que deu para perceber. E quero trazer um pouquinho a galera que está por aqui. A Lara tinha mandado um beijo naquela hora. E a Cristina... Ô, Lara! A Cristina mandou um oi. E a Glaziane... Mandou um linda. Amiga querida! Um beijo! Seja muito bem-vinda! Mas isso que você está falando das influências é muito legal, né? Porque a gente... A gente é resultado delas, né? Como você disse, não é a mesma coisa, não é a mesma coisa, mas a gente sempre é resultado, em todas as áreas, não só na música, né? Em tudo que a gente vai fazer, a gente é resultado das influências, né? E eu acho isso importante. Eu, às vezes, até tenho uma certa dificuldade, porque... Muito tempo no soul, e a minha voz, ela é... Ela tem uma extensão grande, eu tenho uma extensão vocal grande, né? Mas ela também é um pouco potente, né? E que cantando alguns estilos é incrível, mas cantando samba, de repente, não. Então, isso também foi uma adaptação pra mim. No soul da canção, como é uma coisa mais... Acho que mais... Da voz, né? O soul da canção é voz. Não precisa ouvir. Poesia, né? Também. É. Mas, por exemplo, é muito diferente você interpretar uma... É muito diferente você interpretar o Piscine Rodrigo ou você interpretar Chico Buarque, né? Então... Ou não, ou o Paulinho da Viola, por exemplo, né? É isso, né? Porque os estilos, né? Mesmo dentro do samba, né? Tem intensidades diferentes. E também isso foi um aprendizado pra mim. Foi um aprendizado pra mim. Ainda... Ainda é, talvez. Ainda é, talvez. Eu tenho... Tem algumas músicas que eu até me sinto um pouquinho mais confortável nesse aspecto, quando eu faço, porque eu percebo que também faz parte da intenção... Faz parte, né? A gente julga que faz parte da intenção de quem compôs, né? As músicas da Ivone Lara, por exemplo, é uma música que permite muitas coisas, né? As músicas que ela compõe permitem muitas coisas, né? Já, por exemplo, a composição da Tereza Cristina já tem... Já tem outro lugar, né? Já tem outro lugar. Então... Isso eu percebo, né? E acho que qualquer intérprete consegue perceber isso, mas também a gente tem que perceber e se adaptar em relação às nossas próprias influências. Acho que esse é um movimento importante da gente perceber, né? Com certeza. E aí eu já aproveito, você já deu alguns nomes aí. Eu, inclusive, uma das minhas recomendações vai ser a Dona Ivone Lara, hoje, porque eu gosto de dar algumas recomendações, assim, para as pessoas escutarem. Então, dá mais alguns nomes, assim, para a gente conhecer tanto dessa época do jazz, né? Como do samba. Eu acho que dá para ter um contexto legal. E a Cristina, antes de você falar, a Cristina mandou um beijo para a Valentina. Obrigada, Cristina. Eu gosto bastante de falar de gente que as pessoas, em geral, não conhecem, né? Eu acho importante isso, né? Tem uma cantora de blues que eu sou muito apaixonada, o nome dela é Coco Taylor. E ela é a clássica cantora de blues. Ela é a clássica cantora de blues. Ela tem uma voz super potente, né? Ela não tem uma extensão vocal, assim, como... Não tem... Tem técnica, mas extensão vocal diferente da Sara Volvo, por exemplo. Mas, é muito difícil você escutar a Coco Taylor e não sabe... Nossa, o que é isso? É muito difícil. Eu recomendo a Coco Taylor, eu gosto muito da Coco Taylor. Várias vezes que eu converso com os colegas de música, eu gosto de falar de uma cantora espanhola que eu amo de paixão. Amo. Não está nessa seara, assim, do que eu falei agora, mas é música negra também. Tem que ser mencionada, né? Que é a Conte a Buica. Para mim, ela é a voz do século, assim, para mim. A Conte a Buica é impressionante o que ela faz. E ela é uma cantora espanhola. Ela é uma cantora espanhola. E ela faz vários estilos, mas ela começou cantando coplas, né? Coplas, para quem não sabe, é aquele flamenco cantado, né? E ela tem interpretações incríveis dessas coplas antigas. Então, também fica a dica da Conte a Buica. é aquela cantora que você escuta e fala, meu Deus do céu, onde é que está essa voz? Da onde sai? Como que a pessoa faz isso, sabe? Você fica, assim, incrivelmente deliciado com o que a Conte a faz, né? E eu gosto muito, assim, de falar da Giovana, cantora Samba Rocha, e a gente tem umas músicas nesse projeto Novo Cepasso. Acho que a Giovana merece menção. Ela está aqui, ó. Está aqui na minha frente. Uma das recomendações de hoje. É. A Giovana tem uns discos ótimos, né? Acho que essa coisa das compositoras brasileiras é um lugar que a gente tem que explorar nesse momento, sabe? Esses dias eu estava ouvindo rádio e tem um programa na Eldorado, porque eu não me lembro o nome agora. E aí, uma das locutoras estava falando assim, ah, eu acho tão incrível esse caminho que nós estamos fazendo na música hoje em dia, que as gravadoras estão indo atrás do que não foi ouvido na década de 70. As gravadoras estão indo atrás do que não foi ouvido na década de 60, que isso não estava no stream. Eu queria muito, né? Que a gente tivesse... Que a gente tivesse esse movimento aqui no Brasil. Tem muitos selos que têm feito isso no Brasil. Mas que tivesse esse olhar para o total underground, sabe? Para aquilo que que passava nas rádios comunitárias da década de 80, 70, 90, por exemplo, sabe? Agora, por exemplo, está tranquilo você gravar, né? Agora a acessividade é enorme. Mas de ter esse movimento de resgate das mulheres também, das mulheres negras, tem muita mulher negra que se compõe, que gravou e que não foi ouvida, né? Ia ser muito legal se a gente tivesse um selo que fizesse essa garimpada, sabe? Com certeza. Eu sinto o tempo inteiro que a gente a gente perde tanta coisa, né? A gente perde tanta coisa para o stream. A gente perde tanta coisa e ia ser incrível se a gente tivesse mais acesso a isso. A internet ajuda muito hoje em dia, né? Mas precisa daquele ouvido apurado também, né? Porque a internet é um mundo tão vasto, né? É tão grande. Se tiver esse grupo, né? Esse selo empenhado em estar lá ouvindo ia ser muito legal. E como você disse, é acessível hoje, né? Hoje produzir uma música, até tem um monte de propaganda que passa, desculpa te cortar, mas é um monte de propaganda que passa com a pessoa gravando no celular e fazendo o som parecer que foi feito, sei lá, na Abbey Road, assim, sabe? As coisas assim. É verdade. Eu acho isso incrível. Eu acho isso sensacional. A democratização, né? A democratização do som, a democratização da música. Eu acho isso ótimo. acho que a internet está aí. A gente precisa aprender também a lidar com essa democratização, não ficar aceitando qualquer coisa, né? Mas isso também é um caminho, né? É um aprendizado. E dá oportunidades, né? E dá oportunidades para muita gente, né? Se colocar. Eu acho isso importante e necessário mesmo, assim. Necessário mesmo. Eu acho que desse lugar, né? Das pessoas, do que as pessoas em geral não escutam, eu citaria, e óbvio, gente, não é à toa, eu já falei aqui que eu sou um ser político, não é à toa que eu falei de mulheres, de mulheres negras, porque é disso que eu vou falar mesmo. mas, enfim, a influência é gigantesca em vários aspectos. Eu tenho um quadrinho ali da Mercedes Sousa, que eu sou muito fã da Mercedes Sousa. Vou colocar em tela grande para todo mundo conseguir enxergar, tá bom? Está bem pequenininho, né? Está bem pequenininho. Agora eu acho que consegue ver, agora dá para ver. Dá para ver, né? Aqui eu estou conseguindo ver. Na imagem pode ser pequenininha, não é um quadro, é um quadro razoável, que também é isso. Eu gosto dessas vozes potentes, mas talvez está disso que todo mundo conhece, todo mundo conhece a Mercedes, mas acho importante que fala também, acho importante que fala também que na música, a música latina deve muito para a Mercedes Sousa. E a série A Cruz também, eu falei, eu moro em Cuba, a série A Cruz, que é uma cantora de salsa, era toda irreverente e tal, mas tinha uma voz, de presença ali. Então, acho importante citar também essas cantoras. A música latina, gente, música latina envolve o Brasil, porque brasileiros têm essa história de não se achar latino, eu não sei da onde saiu isso, eu não sei da onde saiu isso. O brasileiro fala, lá tinham brasileiros e latinos, eu falei, oi? Como assim? Como assim? A música latina, ela tem, ela tem essa presença mundialmente, fala em música latina, as pessoas já, em qualquer parte do mundo, o selo da latinidade, em relação à música, é sinônimo de coisa boa, é sinônimo de coisa boa. Total. Que é isso, a gente está envolvendo música negra, música indígena, influência europeia, não tem como não dar certo, não tem como não dar certo, musicalmente falando. Com certeza. Gostei. Gostei das indicações, eu acho que o pessoal teve que pegar o papelzinho para ir anotando ali, para escutar essa galera que você citou aí, muita gente muito interessante de se conhecer, eu acho que é muito importante a gente conhecer mesmo os artistas latinos e todo o repertório que a gente tem, porque faz parte do nosso dia a dia, justamente. E nessa hora, Léo, eu gosto de indicar algumas coisas. Hoje, eu trouxe só um CD, eu tinha pego da Giovanna que eu já mostrei, mas também quero indicar esse daqui, do Tigana Santana, o Vida Código, que saiu 2020, se não me engano, ou 2019, é um dos dois anos, eu tenho que confirmar. Mas é um disco excepcional do Tigana Santana, assim, com letras muito bonitas, com músicas fantásticas, assim, e que muita gente não escutou. Acho que é justamente isso, assim, a ideia. E vou trazer um pouquinho a galera também para o papo. Deixa eu só falar do Tigana Santana, uma surpresa, eu fiquei um tempo fora do Brasil, por isso que a Valentino nasceu fora, e aí eu voltei recentemente e um amigo me apresentou o Tigana Santana, eu não conheci o Tigana Santana, enfim, músico já experiente, mas eu não conhecia, e eu falei, gente, que surpresa boa, que surpresa boa, porque que esse cara não está bombando por aí, né, e é um, esse disco especialmente, eu amo de paixão, assim, eu amo de paixão, é muito, muito bonito, é muito delicado, né, é muito delicado. Total, e aí os outros dois discos que eu ia citar, é um da Dona Ivone Lara, que é aquele primeiro da Capazú, que é maravilhoso, inclusive, eu estava escutando hoje mais cedo, aquele enredo, enredo do meu samba, que é uma parceria dela com o Almir Guineto, que é maravilhosa também, outro samba muito bonita, e eu ia falar um só mais, mas eu vou falar dois, tá? A Bia Ferreira, com a Igreja Lesbiteriana, que é outro disco fantástico, tem lá no meu blog, se vocês quiserem dar uma olhada, está aqui na descrição, junto com todas as redes sociais da Léa, que eu coloquei aqui na descrição, para vocês acompanharem o trabalho dela depois de sair daqui, tá bom? E, por último, o Jonathan Fair, pianista, que ele está com um disco chamado Cura, que é maravilhoso também, recomendo todo mundo escutar. E agora eu vou trazer um pouquinho a galera aqui, a Lara já está mandando aqui, será que vai rolar uma palinha? O que você acha, Léa? Você acha que rola ou não? É difícil, né, chamar cantor e a cantora não cantar, tem que cantar, né, tem que cantar, senão vão falar que não é cantora nada, né? Boa. Vou trazer mais uns comentários aqui, ela falou que concordou com você e que a gente precisa buscar outras artistas, fugir do algoritmo, né? E tem uma curiosidade, assim, que as pessoas, elas estão parando de usar o buscador, né? O buscador é uma das melhores ferramentas que a gente tem em qualquer plataforma de rede social e as pessoas não usam mais. O que aparece a gente aceita, sabe? E o buscador é uma ótima ferramenta para você tirar o melhor proveito daquilo que você tem, né? E vou colocar aqui o Paulo também, mandou um olá para a gente, seja bem-vindo, Paulo, e a Clasiane também, precisamos de mais mulheres como você, exemplos de luta, potência, vitória. Grande referência, que legal, hein? Obrigada. Bem-vinda, Clasiane, aí ao canal. Eu acho que a gente, olha só que maluco, né? A internet aparece com esse lugar da amplitude, né? Mas a gente ainda conseguiu reduzir a internet, né? Lá fora é pior ainda, né? As pessoas ficam muito reduzidas às redes sociais, né? O mundo da internet virou o mundo das redes sociais, né? Então, às vezes, eu falava com os colegas, não, ó, só buscar lá no Google, ai, não, mas eu preciso ficar aqui, busco no Instagram, busco no Facebook, busco no Twitter, né? Que agora a moda é o Twitter. E é isso, né? A gente tem uma possibilidade gigantesca de busca, por isso que a gente sempre precisa da curadoria, gente, é isso, é isso, não interessa toda a possibilidade que a gente tenha, né? A gente tem gente que está lá engajada, ouvindo e tal, não com o intuito de selecionar, né? Mas no intuito sempre, porque às vezes a curadoria quer só selecionar e a gente acaba sempre se restringindo, mas no intuito de ampliar, De seguir ampliando, por isso que eu acho muito importante, né? Essa fala me tocou muito, né? Porque eu ouvi na rádio, né? Ah, tem estelos, tem editoras buscando, porque a ideia é isso, que tem vários estelos fazendo coisas diferentes, né? Porque é o ouvido de certa forma apurado, mas com uma certa nação, então tem lá o seu responsável com música árabe, imagina que incrível, né? Trazendo as questões da música árabe, ou, sei lá, da música indiana, enfim, mas que estejam por aí, que estejam por aí, porque é natural que os seres humanos se acomode, né? Por exemplo, você está falando, Matheus, olha, a gente está parando de usar o buscador, oi, né? Oi, né? Está ali, né? Está ali, para o sentido de qualquer que a gente quiser, mas há trabalho, né? É mais difícil, é mais fácil ver aquela hipopapo que apareceu ali, e fala, ah, que interessante ficar ali, nos mil outros que vão aparecer, né? Então, por isso que a gente tem que tomar, tomar para si essa responsabilidade, né? Para a Benito, você que está aqui no YouTube, tantos outros que fazem isso, porque tem que tomar para si essa responsabilidade de fala, né? De fala. Eu não gosto muito, Valentina, acho, eu não gosto muito dessa expressão lugar de fala, mas, que eu acho que a gente podia ter colocado como lugar de escuta, mas independente disso, eu acho que ele é bem propício para dizer, olha, nós somos responsáveis pelo meio onde circulamos, né? Então, ok, eu gosto de música, sei lá, noroguesa, então vamos falar da música noroguesa, né? Então vamos colocar, vamos ampliar isso, né? Porque isso é tomar para si a responsabilidade do conhecimento, né? Isso é tomar para si e não deixar para o outro, né? Então, acho que isso é importante a gente fazer, né? Então, quando eu falo aqui, olha, não é à toa que eu citei as mulheres negras, porque eu tomo para mim essa responsabilidade, né? De falar desse lugar, né? Óbvio que sou mulher, sou negra, e tenho todo um histórico evidente, né? Mas também tem essa responsabilidade e de consciência de dizer, ok, deixa eu falar, né? Já que tem pouca gente falando, deixa eu falar também. Então, acho importante a gente levar isso a sério e levar isso para a internet, né? Levar isso para a internet, porque a internet está virando o mundo de ninguém, não é bom. Não é bom. Com certeza. Eu acho que tem que ter um pouquinho de, justamente, de curadoria, né? Nos conteúdos que você acessa, nos conteúdos que você consome, né? Então, você postando qualquer coisa na internet, você é responsável por aquele comentário ou por aquele vídeo, né? Então, aquilo faz parte desse mundo da internet. E se a pessoa consegue usar o buscador, aí ela consegue ter acesso, né? Uma coisa que é muito importante. Outra coisa que é muito legal, assim, que eu vi, se não me engano, semana passada, semana retrasada, que o brasileiro é a pessoa que mais escuta a música do próprio país. Então, é muito engraçado que a gente, ao mesmo tempo que, sei lá, fica babando o ovo por algumas coisas, assim, a gente é apaixonado pela nossa cultura. E a gente, assim, veste a camisa mesmo, né? É algo muito bacana e a gente tem que continuar fazendo isso. Qualquer argentino vai fazer coro com a gente agora, Matheus? Na Argentina, eu adoro a Argentina, amo a Argentina, mas na Argentina é muito natural as pessoas não ouvirem música argentina. É dado isso. É dado, né? Acho que tem duas coisas. A Valentina quer participar, você percebeu. Tem duas coisas importantes aqui, né? Que você citou. Desculpa te interromper. Não, fala aí. Acho que tem duas coisas importantes que eu acho que merecem ser ressaltadas, né? A gente está tão acostumada a falar mal da nossa casa, do nosso país, né? Que todas as vezes que a gente se depara com uma informação que não condiz com essa nossa naturalidade, ah, mas aqui nada funciona, ah, ninguém valoriza nada. A gente se depara com uma informação que não diz respeito a essa, a esse seis cômodos, uau, como assim? Né? Mas o fato é que a música brasileira, eu estou falando da música latina como sinônimo de música boa, mas a música brasileira é sinônimo de música mais do que cult, né? É sinônimo de música extremamente boa. Em qualquer lugar desse planeta, em qualquer lugar desse planeta que você vá, a música brasileira é tida como o pra fundo de qualquer outra, de qualquer outro gênio. não tem grande músico nesse mundo que não tenha influência da música brasileira. Então, acho que isso é importante pra gente levar em consideração que a gente tem essa coisa da síndrome do viral-lap e é fato, mas não condiz com o que a gente percurse por aí. Né? Não condiz. Então, acho que é importante a gente ir, de certa forma, desmistificando isso. Desmistificando isso. E é óbvio que a gente escuta a música brasileira porque a música brasileira é muito boa. O pior da música brasileira é melhor do que qualquer outra música por aí. Isso é fácil. Eu brinco que, assim, a gente teve, vocês são novinhos, mas teve essa onda da música, vou fazer uma citação que é tão antiga, né? Eu sei que é antiga porque atualmente eu dou aula no Instituto Federal e tem os alunos, tem um curso de administração que tem meninos bem novinhos, de 19, 20 anos. Eu fiz uma citação esses dias e falei nossa, Léia, o que você está falando? Mas vou fazer, faz parte, vou fazer uma citação que é o Michel Telotti. Ele teve aquela música que explodiu no mundo inteiro e era como... Ai, se eu te pego. Como um volante... Ai, se eu te pego. Isso, ainda bem que se lembrou. E aí a gente não acreditava, a intelectualidade brasileira não acreditava como essa música tinha explodido no mundo porque é isso. É isso, né? O pior do que a gente acha, que nem é tão pior assim da música brasileira, vai ser mil vezes melhor do que qualquer outra coisa produzida por aí. Isso é fato. Isso é fato, né? Esse Ai, se eu te pego, no mínimo você consegue reconhecer três, quatro acordes. Você pega algumas músicas eleitorais, você reconhece. Você não reconhece nada. O Michel Telotti ainda ele toca. Ele toca samsono, ele toca violão, ele é músico. Toca bateria. Toca bateria pra caramba. Exatamente. Ele é músico. Você pega algumas coisas que estão bombando por aí que são completamente feitas no computador. Né? Então, a música brasileira, ah, você pode não gostar, gata. Você pode não gostar, gata. Mas ela consegue ser mil vezes melhor de várias outras coisas que eu fiz. O funk consegue ser mil vezes melhor do que qualquer outra coisa produzida por aí. Então, isso pra, de certa forma, desmistificar esse senso que a gente tem, esse rango que a gente tem de que tudo nesse país é ruim. Não é. Não é. A música é um exemplo. Você falou do Aí Se Eu Te Pego, eu já lembrei aqui que tem um projeto, tinha, né? O Nico Nikolaevski, um dos últimos projetos em vida que ele teve foi o Música de Camelô. O que ele fazia? Ele pegava essas músicas que estavam super bombadas no rádio e fazia arranjos, assim, sei lá, quase barrocos. Uma coisa interessantíssima. E ele fez dessa, do Aí Se Eu Te Pego, ele fez da Luca, ele fez aquele Tchutchá, sabe? Do Gustavo Lima, tudo que bombava, assim. Isso aí eu já perdi, eu parei no Aí Se Eu Te Pego, mas eu tô achando válido. É, a Luca é aquela tonenha aí, super famosa também. Tá, tá. E aí ele fez um arranjo lindo pra cada uma dessas músicas, uma coisa bem interessante. E aí você vê como a gente ressignifica a própria música, né? O tempo todo. E ele era um pianista gaúcho. São umas coisas que a gente vê, assim, no Brasil que são muito interessantes, né? E agora, pode falar, pode falar. Não, não, é isso, né? Tô falando aqui, gente, uma vez eu ouvi uma entrevista da Sandra de Sá, eu sempre cito isso, né? A Sandra de Sá falando assim, é... Ai, por que que atualmente, perguntaram pra ela, ai, por que que você acha que atualmente a gente tem tanta música ruim? Aí ela falou assim, não tem música ruim. Porque se tem gente que gosta, é impossível ter música ruim. Se a fulana gosta, não é ruim pra ele. De que lugar que você tá falando que a música é ruim? É ruim pra alguns, é boa pra outros, né? O que que eu quero dizer com isso é que, assim, né? Você pode não gostar de diferentes gêneros, né? Tem várias pessoas com vários gêneros que estão por aí, né? Na música brasileira, hoje em dia, né? Mas isso não tem que ser condição pra dizer que a gente é menor, né? A nossa produção cultural é menor do que de outros lugares. não é por aí, né? Não é por aí. E essa história, essa história que você acabou de dizer, olha, brasileiro é o que mais escuta a música brasileira, é fato, né? Porque se, se a música americana fosse tão boa como ela pinta aqui, eles também lá só escutariam isso e não escutam, né? E não escutam, né? Muitos americanos, inclusive, vêm fazer estágio aqui com a gente. É, totalmente. Não, você pega várias coisas aí, eu tô pensando, sei lá, na Carmen Macria, ela tem uma versão maravilhosa do Flor de Lis, né? Do Djavan, que virou um standard, né? Tipo, muita gente canta essa música. Mas, voltando, assim, um pouquinho pra gente, Léa, eu queria te perguntar um pouquinho dessa dinâmica que você teve com as lives, né? Porque você fez algumas lives nas internets, né? Nas interwebs. E queria saber como é que foi essa história, assim, de fazer live, o que é não ter o público, mas tocar em conjunto. É uma coisa que a gente sentiu muita falta, né? Por conta da pandemia. Tocar em conjunto. Eu ainda não tive a oportunidade de tocar em conjunto de novo. Tô louco pra acontecer isso, assim. Ai, Matheus, tá difícil, né? Ô, meu, tá bem difícil. Olha, eu vou... Já vou fazer até um esclarecimento, porque eu parei com as lives depois da segunda onda, porque depois da segunda onda... Valentina! Na segunda onda, eu fiquei muito assustada, né? Muitas amigas pegaram Covid, recebem notícias de morte de gente nova, né? E a coisa ainda não melhorou, não, né, gente? A gente já tava começando... Mas não melhorou, não. Não melhorou tanto assim, não. O que que aconteceu, né? Eu fiquei fora. E aí eu voltei, inclusive, por conta da pandemia, minha relação com o funcionalismo público. Eu sou professora do Instituto Federal, como eu já falei. E eu voltei com muita saudade de todo mundo, dos meus amigos músicos, da minha vida. É sempre muito boêmia. E eu saí dos Estados Unidos num lugar que, assim, era epicentro da pandemia. Era epicentro da pandemia. E aí eu chego no Brasil, é o Brasil. Tava tudo bem. Tava tudo bem. Sem poder, né? Sem poder. Mas, de fato, é que na primeira onda, a gente teve números muito, entre aspas, né? Menores do que lá fora. E aí eu falei, assim, já... A gente não pode tocar junto por aí. Não dá. Vamos fazer live. Então, se é o que tá tendo, né? Se é o que tá podendo, vamos fazer live. E eu sempre tive essa... Essa relação com a música negra e com a música dentro do samba das compositoras. Eu já tinha feito um trabalho anterior, né? Um bloco de carnaval, inclusive, que era só de mulheres, que se chamava Bloco da Dona Armênia, que eu morava na Armênia na época. Era um bloco só de mulheres. E, pra manter o bloco, a gente fazia rodas de samba lá na Armênia e cantando e ressaltando as composições de mulheres. Já tinha essa pegada. Eu tinha uma pesquisa, tenho ainda, né? Enorme, enorme, com composições que a gente nem imagina. Eu tenho... Só na minha listinha que eu tenho aqui são mais de 320 composições só de mulheres. Mulheres. E aí eu fico engraçado se a gente vai numa roda de samba, a gente escuta Dona Ivone, Clementina, no máximo agora, hoje em dia, Tereza, Jovelina. E eu fiz uma pesquisa, assim, né? Nem de tanto tempo assim eu já tenho 300 composições só de mulheres. E a gente vai em roda de samba e a gente faz isso com mais de tudo. Mas, enfim, é outra questão. E aí eu voltei nesse espírito, como eu dizia, na minha quebrada, nessa pegada de querer fazer música, né? Querer fazer música, porque eu também fiquei parada por conta da maternidade, né? Alguns anos. E voltei com essa vontade de fazer música. A pandemia não deixava fazer música e aí eu fui fazendo live. E aí a primeira foi horrível. Como foi? Horrível. A primeira foi péssima. Foi péssima. Só acho que eu tenho uns amigos muito queridos que não me deixam na mão. Quero até mandar um beijo pro Luciano, que é o meu violonista do coração. Estava comigo. Ela falou, foi ótimo. Foi horrível por vários fatores. A gente não entendia nada, né? A gente achava que era só ter uma internet, ligar algumas câmeras, tocar e ia tudo dar certo. Só que não, né? Só que não. Não é assim. Não é assim. Foi muito ruim. E nem pela história do público nesse momento, porque a gente nem teve condições de perceber que não tinha o público de tanto problema que a gente teve durante a transmissão. depois, gente. Mas é isso também. A gente não desiste. A gente é insistente e tal. E é um projeto incrível. Já até vou falar o nome do projeto. Está só parado. Vou fazer um parênteses aqui, Matheus. Para fazer uma propaganda. O projeto está parado porque é isso, né? A segunda onda veio e não é brincadeira, né? Esse meio milhão de mortes. Eu vi na pele isso acontecer com pessoas próximas e aí quando veio a segunda onda eu falei não, não é mais hora de live, coisa nem... Porque para fazer uma live eu preciso de uma dez pessoas. E isso já é uma aglomeração, né? Já é uma aglomeração. Por mais que você esteja num lugar... Arejado. Procuso, distante, aberto, não importa, né? Já está movimentando aí um número razoável de pessoas. E aí por isso a gente parou, né? E acho que logo menos quando essas coisas amenizarem a gente volta. Mas a gente continuou fazendo as lives, né? E aí a gente foi entendendo como era mais ou menos o processo, né? A gente foi começando sempre agradecer muito os músicos envolvidos, né? Então a Luciano Lima, a Cissa, a Camila, o Clebinho na época, depois entrou o Jôni e aí eu tinha os técnicos, né? O Hesminton, enfim, técnicos de som que foram alguns, né? Olha só. E a minha live nem é tão assim, né, Cissa? Nem é tão assim. Olha só quantas pessoas eu estou citando, né? Imaginem vocês essas lives que movimentam milhões por aí. Quantas pessoas eu estou movimentando. Mas enfim. Aí lá pela terceira, que as coisas já estavam um pouquinho melhores, Valentina, it's not time to talk now. Lá pela terceira, quarta live, que a gente foi um pouquinho melhor, a gente está longe ainda, né? De chegar ao que é importante, necessário. Mas lá pela quarta, quem estava nessa jornada um pouco melhor, a gente começou a sentir que era pesado mesmo. É mil vezes pior, é mil vezes pior, né? Fazer uma live do que fazer um show com pessoas. Você não tem a vida evolutiva, é cansativo, porque você está lá o tempo inteiro preocupado com o som, mas não é o som que você está ouvindo no retorno, né? O som que as outras pessoas estão ouvindo. E o som que vocês vão ouvir na internet, não tem nada, às vezes, está distante do que é o som que a gente está produzindo, porque a internet faz um percurso aí, né? Só para dizer, né? Por que a gente voltou para o vinil e a gente achou que o CD não valia mais, né? Porque a tecnologia tira uma questão importante da música. Tira. É isso. Tira, tira. Com certeza. E aí é a mesma coisa, né? Você está numa live, é muito diferente. Evidente que é muito diferente você estar no show ao vivo, você está ouvindo no computador. E aí tem diferença. Você ouvir no computador, você ouvir na TV, você ouvir no celular. Exatamente. ouvir no headphone. Então, são 300 fatores que a gente teve que aprender a lidar, enquanto músicos e musicistas, que era novo, assim. É novo ainda, né? Tem gente já um pouquinho especializada nisso, mas ainda é novo. Isso é um caminho... É uma questão, né? É um caminho longo, acho, mas é uma questão muito nova dessa música digital. O som de... O show, né? O show digital. Que é o show digital. É o show digitalizado, né? E aí, como se ele dessa cerdas, né? Nessa digitalização. Eu ficava brava, que eu falava... Meu, mas a gente não fez isso. Por que eu não estou ouvindo tal coisa, né? Por que o mundo está diferente? Não está aparecendo o acorde do violão sete aqui? Não, como assim? Então, tudo isso é um... Passei num aprendizado e doloroso, mas é uma realidade, acho que é uma realidade que veio para ficar, né? Veio para ficar. O não acesso ao público que é... Assim... Que não dá para substituir, a gente também tem que se adaptar. Então, eu tinha um problema grande, né? As musicistas e os músicos brigavam comigo, né? Falavam, você quer cantar? Você quer falar com as pessoas no Instagram? Você quer... Depois da... Fazer propaganda? Porque a gente tinha os parceiros, né? Não dá, você tem que escolher o que você vai fazer, né? Mas essa é... É a questão principal, a falta do retorno do público. Você está ali, tocando, cantando, você está vendo a carinha do fulano, você está vendo o fulano dançar, você está vendo o fulano chorar, você está vendo se ele está gostando, você está vendo... É, é, é um gostei... Você está vendo, tem um retorno automático, né? Em live, você está cantando para a câmera e para as pessoas que estão ali e só. E só, né? Então, é... Foi difícil. Imagino. Não sei se responde a sua pergunta, é que eu me pergunto. Respondeu, sim. Aproveitei para desabafar. Tem que aproveitar mesmo. O espaço é todo seu aqui. E aí eu vou trazer aqui a Ellen, mandou uma mensagem para você, mandou um oizinho. Bem-vinda, Ellen, seja bem-vinda aqui ao Tropicalismo Selvagem. e tem algumas coisas, assim, que eu acho que até vão de encontro com o que você falou e aí eu quero te perguntar sobre... Ai, gente, espera só um minutinho. Vai ensinar. Go, go, go. Go. Desculpa. Tranquilo, sem problema. Fala aí, Matheus. Não, justamente, acho que a Ellen acabou de mandar aqui nada melhor para o artista que é a interação com o público. E é uma coisa que eu acabo fazendo aqui. Então, a Lara tinha começado na live pedindo uma palinha. O que você acha de fazer uma palinha assim agora e aí, antes da gente se despedir, a gente faz outra? O que você acha? Pode ser bem uma canjinha mesmo. Você que manda. O espaço é seu. Olha, você citou uma música que eu adoro, que é o Enredo do Meu Samba. Eu realmente acho bem bonita essa música. Vou fazer ela rapidinho aqui, né? Ah, adorei, adorei. Vou te colocar em tela inteira. Então, Enredo do Meu Samba, qual é? Vou fazer só um pedacinho, tá? Boa, boa. Tá ótimo. Meu coração carnavalesco não foi mais que o adereço teve um 10 na fantasia, mas perdeu em harmonia. Sei que atravessei umas alegorias. Desclassifiquei o amor de tantas alegrias. Agora eu sei desfilei sob aplausos da ilusão e hoje tenho esse samba de amor por comissão. Fim do carnaval das cinzas pude perceber na coração perdi você é isso. Ah, adorei. Aqui eu adoro porque eu consegui bater palma. Doe sem retorno aí pro artista. Boa, né? Tem um público, né? É, exato. Essa música é muito linda. Obrigado aí pela primeira palhinha. Eu vou cobrar outra depois. E lembrando pra todo mundo que tá assistindo aqui, se vocês tiverem alguma pergunta pra Léa, manda aqui no chat que eu combinei com ela, ela vai responder tudo, viu? Outra coisa assim que eu queria te perguntar agora é um pouco do lado compositora, porque eu escutei aquela sua música, o sol que alumia, é o sol que alumia, certo? O sol que alumia o fim. O sol que alumia o fim. Nossa, eu achei muito incrível assim, agora eu posso paparicar porque eu tô aqui, tô conseguindo falar com você direto e eu achei impressionante, assim, uma música que eu imagino nas rodas, sabe? Acho que é uma coisa que quando você percebe que a música é interessante, principalmente nesse repertório do samba, é quando você imagina ela na roda, né? Acho que isso é um bom parâmetro, não sei se você concorda comigo. Não sei se eu concordo em relação à minha música, mas você falou uma coisa da roda, né, Matheus? O samba tem essa coisa incrível, que é pra tocar em roda, não tem coisa mais comunitária do que uma roda, né? Nas músicas dos gêneros latinos, a gente só tem duas músicas que fazem isso, a salsa e o samba, né? E se você for parar pra pensar, a salsa também tem uma lógica muito parecida com o samba, sabe? Tem um coro que todo mundo repete, né? tanto que em Cuba tem um estilo que é isso, né? Você dançar em roda o tempo inteiro. A roda traz essa comunidade, né? Essa integração, essa troca, né? Traz essa troca. Isso é o que mais me motiva, né? Com o samba, que é a troca constante, né? O fato de você estar ali, você precisar sempre da comunidade pra fazer, né? Por que que samba em... Por que o carnaval dá tão certo, né? Por que que o carnaval é tão incrível, né? Porque se você não tiver a comunidade, você não faz. Você não faz. Se você não tiver o outro, você não faz, né? E a beleza do samba, né? O samba de roda, quem é do samba de roda? Mas, enfim, todo samba, samba coco, samba roda, samba enredo, todo samba precisa dessa comunidade, né? Não tem samba sozinho, né? O único samba sozinho, né? Enfim, eu gosto muito, gosto, adoro, adoro, São Jobim, adoro, Mira, né? Mas é que foi pra individualidade do samba, né? É o único gênero que foi pra individualidade, né? Que aí você tem o músico, né? Os outros subgêneros, né? E não que o sub seja menor aqui, né? Só pra uma questão de classificação, os outros subgêneros do samba é o todo, não é o um, é o todo, né? Então, quando você fala que, ah, eu vi essa música na roda, é porque a gente fala samba e a gente lembra da roda. Isso é a beleza do samba. essa é a beleza do samba, você falar de samba e você lembrar de um conjunto e você não lembrar de um indivíduo, né? Porque você fala de outro gênero, você associa a indivíduo, mas você fala do samba, não dá pra falar de um só. Não dá. Não dá. Então... Isso que você tá falando é ouro, é ouro, assim, e desculpa te interromper, mas você falando isso mostra como a questão mercadológica ela influencia muito, principalmente no começo, assim, porque o samba justamente é um tipo de música, né? Um fato musical, tem uma função musical de conjunto, de coletivo. E quando a gente começa a dar nome aos artistas, assim, colocar o nome dos compositores e dar esse valor agregado, né? Ter um valor agregado ao compositor, a compositora, a gente acaba mudando um pouco a lógica, vira uma lógica meio de mercado, do indivíduo, tem tudo a ver, assim, com a própria lógica fonográfica, né? De vender os discos. Então, você quer vender o disco do Zeca Pagodinho ou da Dona Ivone Lara. E isso é fantástico, porque você pega o primeiro samba que a gente tem, assim, ou pelo telefone, né? Se você pega a letra, são vários sambas juntos, assim, é um pupurri. Porque ali tem coisas que, tipo, não tem nenhum nexo uma com a outra, porque eram outros sambas e aí você só cantava aqueles versos que você gostava, né? Não sei se eu tô falando besteira, mas pelo que eu lembro é isso. Não é! 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 O samba nasce, nasce do comunitário, né? Não tem samba individual, né? Mas não confunda, não tô dizendo que não existam artistas de samba, né? Tem, óbvio que vai ter, né? Qualquer gênero, né? Mas você já viu o cara fazendo um samba sozinho? Ele vai precisar de um cavaco, vai precisar de um pandeiro, né? Ele não vai conseguir tocar as duas coisas juntos. Um rock, você faz sozinho. Você faz. Ah, cara, tá tocando o nosso senhor. Ah, tá cantando samba? Você reconhece. Tá com o violão tocando samba? Mas é diferente se tiver um pandeiro ali, né? Tá com o violão é uma coisa. Tá com o violão e o pandeiro já é outra coisa. Sim. É outra coisa, né? Tanto que o samba, tanto que o samba, você faz samba, inclusive, sem um instrumento harmônico, né? Tá lá o cidadão só com a percussão e tá rolando samba, né? Acho que sim. Eu sou muito apaixonada pelo samba. Acho que tem outros gêneros que também trazem essa ideia comunitária. Acho que o forró também traz um pouco isso. Mas essa questão do samba com a roda, né? A roda, ela é... Ela é muito sintomática, né? Ela é muito emblemática. Acho que a palavra melhor é essa. Ela é muito emblemática, né? Você fala... Ah, eu vou numa roda de samba, né? Vamos lá. Ah, eu vou numa roda de rock'n'roll, eu vou numa roda de MTV. Não. Mas você fala uma roda de samba porque você já tá envolvido com aquele grupo que vai fazer a música, né? Que vai fazer a música, o ambiente, o momento, né? E acho que essa é a magia, né? E repito de novo, nada contra a Bossa Nova. Acho que a Bossa Nova é incrível, né? A Bossa Nova também é esse selo internacional da música boa brasileira lá fora, né? Mas a Bossa Nova trouxe, né? Não só um academicismo pro samba, mas também essa individualidade. O cara no piano faz Bossa Nova. O cara no piano faz Bossa Nova. Mas o cara no piano não faz uma roda de samba. Não. Não tem como. Não faz. Então, eu acho que é isso, assim. O samba, essa particularidade, da falsa também tem isso. A falsa também tem isso. A falsa em Groenha, por exemplo, também tem essa pegada, essa coisa do comunitário, né? Pra lembrar que nós somos seres, né? Comunitários. A gente precisa do outro, gente. Com certeza. E aí eu quero aproveitar essa onda, assim, e te perguntar uma coisa que é uma curiosidade minha. Qual que, pra você, a principal diferença entre um samba de roda, assim, um samba canção, e um samba enredo? Que é aquele de avenida que a gente tem. O samba de roda é um estilo, né? Roda de samba é uma coisa e o samba de roda é outra. E o samba enredo, tem muita gente que fala que o samba enredo é mercadológico, né? Que quando nasceram os primeiros blocos de carnaval, né? Eles falaram samba enredo, né? A gente falava machinho, né? E depois o samba enredo veio depois. Mas o samba enredo tem uma pegada muito particular, né? Na própria construção, a própria percussão do samba enredo tem uma questão bem particular. Eu acho que os sambas se diferem, né? Não só por uma questão harmônica, mas em especial pela percussividade. É que a gente pode usar essa palavra, né? Então, o samba enredo tem aquela coisa hoje em dia tem o samba enredo mais rápido, que eu acho um sacrilégio. Mas tem o samba enredo que você não consegue nem cantar o samba, o cara está lá correndo, mas enfim. Está se esboelando quase. Já o samba de roda, não, né? E o samba coco já tem uma levada mais diferente. Acho que essa, para a gente perceber a diferença, né? Não passa uma questão harmônica, passa realmente pela percussão, né? Que a gente popularmente fala levada, né? Passa por aí, né? Acho que é importante também nesse lugar do samba, dessas diferentes caras do samba, a gente perceber os lugares também, né? Onde cada samba tem mais... É evidente. Ninguém fala do pagode, por exemplo, né? Mas o pagode também é um tipo de samba, né? E nem estou falando do pagode noventa, gente. Opa, fazer pagode, né? Pagode noventa mesmo é um tipo de samba, né? Virou, virou, virou um estilo, né? Mas a questão regional também implica na caracterização do samba. Acho que é importante, né? A samba coco tem uma questão do norte e do nordeste, né? O samba em rede, querendo ou não, fica muito preso ao rio. Fica muito preso ao rio. Então, eu acho que tem estudos que falam a respeito, né? Dessa questão... Acho, não. Tem estudos que falam... Não tem um livro aqui que está... Eu voltei faz pouco tempo e os meus livros estão por aí. Mas eu tenho um livro que fala exatamente... Estão por aí, amor, né? É, estão por aí. Por aí, na casa do meu irmão, do tio, assim. Mas tem, né? Tem muitos estudos que falam dessas questões regionais, né? Do samba. Como cada região lida... Lida. Como cada região lê o samba, né? Acho que é isso, né? Como cada região traduz o samba. E é um trabalho lindo você perceber, né? O samba feito no norte. O samba feito no Espírito Santo. E não estou falando do que a gente vai ouvir na rádio. Ah, e fulano é do Espírito Santo e faz igual... Não, não é disso que eu estou falando, né? Estou falando dos músicos que estão lá construindo esse gênero, né? E que é também a beleza de você estar num país continental, né? Para você ver... Com certeza. As diferenças. Mas você também me perguntou da história... Só voltando rapidinho na história da composição. Eu nem acho que eu sou uma boa compositora. Mas como eu sou de arriscar sempre, né? E eu sempre arrisco. E eu tenho essa necessidade de escrever. Eu gosto da arte mesmo. Acho que sem arte a gente é mais infeliz. Sempre. E esse samba específico que você já falou, que você comentou, que é o Só Que Aluniu Fim, eu queria fazer essa brincadeira, né? Porque a gente costuma ver o fim sempre como um lado negativo, um peso, né? Sempre da perspectiva da negatividade. E aí eu queria dizer que não, o fim também pode ser bom, né? Tem muitas coisas que acabam de falar que alívio. Eu estou muito esperançosa que alguma coisa nessa política múltipla eu vou achar super o alívio quando mudar, por exemplo. Estou muito esperando o fim de algumas coisas, atualmente. Com certeza. E acho que a importância nessa música, eu queria um pouco falar dessa história. E o Luciano que me ajudou com o arranjo e tudo mais, acho que até na harmonia mesmo ficou um pouco essa coisa de que o fim, às vezes a gente vai, a música tem uma segunda parte que parece que é que o fim não vai, eu acho que ficou uma boa tradução do que eu queria dizer. Que legal. Adorei. E, Léa, tem uma pergunta aqui, a Lara mandou aqui antes da gente começar a encerrar, porque eu não quero me estender muito. Ela perguntou qual que é a relação que você vê entre o jazz e o samba. Acho que... A negritude. A negritude, o sofrimento. eu antes falava que é muito fácil entender a relação entre a Elsa Soares e a Billie Holiday. Mas acho que está, óbvio, isso é um... É uma situação ainda aqui superficial. mas a música negra, se você for perceber a produção musical das comunidades negras no mundo, você vai para a África, Nigéria, África do Sul, Congo, a gente percebe uma linha parecida, ainda com inúmeras diferenças, tem algo ali que você percebe que coisa curiosa. Isso me remete a tal outra coisa. Acho que a negritude é, no jazz, é essa... É exatamente o momento. O que é o jazz, na verdade? A gente está saindo a população negra nesse momento, a gente está falando da década de 40, final da década de 30 e 40, que todo o sofrimento ficou mais rebuscado, até chegar a 60, por exemplo, 70, 70, a gente já vai para o New Jazz, o Whitman Blues. O sofrimento ficou mais rebuscado. Não é à toa que a gente cai numa década de 60 com os direitos que diz isso, porque tudo foi ficando mais difícil. Então, se expressar também tinha que traduzir essa dificuldade. De novo, estou usando a palavra rebuscada aqui, não à toa. Se expressar musicalmente também tinha que ser mais rebuscado. e o jazz para mim é a tradução desse sofrimento que estava mais complexo para a população negra naquele momento. Não dá para você ouvir um jazz e não sentir a melancolia. Não dá. Não dá. Por mais feliz que ele seja, por mais feliz que ele seja, a melancolia está ali. Está ali. Acho que a melancolia é inerente ao jazz. Você ouve aquela do mais standard, summer time, até o mais politizado, que é Strange Fools. Você não tem como. e mesmo pensando, nem pensando muito na letra que eu falei de trouxer exemplos aqui, muito relacionados com a letra. Mesmo pensando simplesmente na questão melódica ou harmônica. Não tem como você não ver a melancolia nisso. Não tem como você não ver. Enfim. Acho que é isso. Legal. Gostei. Acho que você conseguiu fazer um paralelo bem interessante. E só para comentar de uma maneira bem breve, eu imaginei algumas pontes que a gente tem entre esses dois, o jazz e o samba. A gente tem alguns discos, inclusive um que eu já escrevi sobre, do Tutz Tilleman, que é um belga gaitista, e que ele justamente faz isso. ele transforma músicas bem populares que a gente conhece em uma releitura mais jazzística. Assim como ele tem um outro disco com o Sivuca, que é muito legal. Você falou de Summertime. Ah, Sivuca. na última live que eu fiz na quinta-feira, eu toquei a versão que a Rosinha de Valença deu para ela, uma grande violonista que a gente tem. E aí, pegando essa emenda, eu quero fazer duas últimas perguntas. A primeira, eu costumo fazer lives toda quinta-feira, e eu gosto de fazer com temas. E aí, eu estou pegando os meus convidados, as pessoas que vêm aqui falar comigo, para me sugerir um tema. Então, por exemplo, o tema da semana passada foi Mulheres no Jazz Brasileiro. E aí, eu fiz uma live de uma hora com sons das mulheres brasileiras que fazem jazz. De todos os tempos, tanto de 2020 como de dos anos 70. Então, foi uma variada. E aí, eu peço para o convidado, estou com essa praxa agora, e vou continuar porque eu gosto que as pessoas que eu estou convidando tem vários temas muito interessantes que eu não pensaria. Então, quero te pedir isso, se você puder me indicar um tema para a minha live de quinta-feira. Vou indicar, adoro. Adoro dar petele, dar pitaco no trabalho dos outros. Mas antes, é só para complementar, é isso, da mesma forma que o jazz é melódico, não tem como, é melancólico, não tem como a gente não ver o samba de forma melancólica. O samba é melancolia, né? Sim. A tristeza, é isso. As músicas da Dona Ivone Lara naquele disco que eu citei, o próprio Lamento Negro, que é uma música assim, que é de arrepiar mesmo, né? É. E a gente tem infinidades delas, né? Essa que é coisa, né? Sim. Então tá, tema para quinta-feira, para alguma quinta-feira, não é? Não, é essa quinta-feira, vou fazer para essa já. É, quinta-feira agora. Agora? É. Olha a nossa responsabilidade, já não. Não, vamos com o tema da Ocupação. Ocupação é meu projeto de roda de samba, é uma roda de samba que canta a música, canta a samba e toca apenas de compositoras negras, né? Então, né, o tema é compositoras negras, mas não pode só ficar na nossa tria de Ivone, Jovelina e Clementina. Tem que ir além. Tudo bem. Tem que ir além. Então, combinado. E o Ocupação tem um repertório bem bacana para você ir além. Vou procurar e vou me me basear bastante em você. Vou pedir muito sua ajuda. Estão aí, estão aí. Show, gostei. Então, vou chamar de Ocupação, pode ser? Boa, adoro, adoro. Então, é isso aí. Já para citar seu projeto e indicar para todo mundo que assistir na quinta-feira. E agora, última pergunta e aí depois você faz uma canjinha. O que você acha? Tudo bem. Show. Eu vou chamar aqui para vocês. Então, Léo, eu tenho esse projeto aqui, a gente até comentou um pouquinho em off antes de começar, o Tropicalismo Selvagem, que tem o objetivo de trazer artistas independentes, artistas aí para o pessoal conhecer um pouco mais quem são eles, quem são essas pessoas por trás daquele trabalho. Porque muitas vezes a gente só escuta a música, só escuta o produto delas e não o que elas estão falando fora da música. e aí com isso o Tropicalismo Selvagem foi esse conceito que eu desenvolvi e a última pergunta que eu costumo fazer em todas as lives é o que é Tropicalismo Selvagem para você, Léa, hoje? Que pergunta difícil! Adoro, adoro. Essa daí ninguém escapa, eu brinco sempre. Ninguém escapa dessa. O que é Tropicalismo Selvagem? Eu acho que você juntou duas coisas incríveis, porque Tropicalismo é aquela, acho um movimento artístico mais do que importante para a gente falar, mas acho importante também a gente criar alternativas do Tropicalismo. Eu fico pensando, por exemplo, Gilberto Gil fez o aniversário faz pouco tempo, Caetano já está, sei lá, Gilberto Gil tem 79, eu acho, quase 80, Caetano, toda essa galera aí. Quando eles morrerem, o que vai acontecer com a gente? A gente vai ficar órfão dessa gente toda, né? Então, acho que a gente tem que tomar, a gente já está perdendo no samba, por exemplo, a gente já está perdendo muita gente, muita gente. Nelson, foi embora esses dias aí, que dor, né? Que dor, acho que eu vou até escolher a música do Nelson para terminar, mas a gente tem que assumir isso, que é uma cultura de responsabilidade, a cultura artística brasileira é uma cultura de responsabilidade, então tem que aparecer, não que a gente não tenha, gosto muito da Línica, por exemplo, acho que a Línica que está fazendo um trabalho incrível e tem algumas outras coisas, mas a gente precisa de mais, a gente precisa de uma vastidão, acho que o tropicalismo selvagem talvez seja a nova, olha essa responsabilidade, a nova, o novo movimento que a gente tem que criar, né? Não pode ser mais só o tropicalismo, tem que ser selvagem, acho que nesse momento a gente ficou na década de, eu sou fruto da década de 90, né? Na década de 90 a gente ficou muito nessa coisa de estar em cima do, não estar em cima do muro, né? Mas não necessariamente as produções artísticas tinham que estar relacionadas às questões políticas, não tinham, né? Tudo produzido na década de 90, começo dos anos 2000, eu não tinha essa responsabilidade. E isso tem mudado um pouco agora, né? Isso tem mudado um pouco agora. E, acho que é isso, né? No tropicalismo tinha essa questão, tinha essa questão. Fazer arte é também se enxergar como um ser político, na minha opinião, né? É o que eu acredito, né? Acho difícil você fazer arte sem responsabilidade política, né? Clara Nunes, por exemplo. Clara Nunes fez isso. E aí, quando ela acordou para si, ela falou, opa, para aí, não, quero falar também de política. E são outros discos, né? São outros discos, né? Você vê as produções da Clara Nunes da década de... até mais ou menos 50, tal, uma coisa. A Clara Nunes, depois disso, é outra mulher. Até a voz muda. É a voz muda, né? Eu acho que é importante a gente se assumir artisticamente também como um ser político. Então, eu diria que tropicalismo selvagem nos anos... agora, em 2021, talvez seja a deixa para a gente reassumir o tropicalismo atual. Gostei. Atual. Gostei, gostei. Eu adoro fazer essa pergunta porque cada um me vem com uma coisa, sabe? Adoro. Tropicalismo talvez seja a... a releitura, né? A releitura do tropicalismo, né? Tropicalismo selvagem é a releitura do tropicalismo. Quem sabe? E toda a releitura precisa de adaptações e de uma certa antropofagia, né? Lembra desse tema? Antropofagia? Claro, claro. A gente precisa disso, né? De novo. Acho que a gente precisa disso de novo. Tem tudo a ver. Léa, eu queria agradecer muito você por ter participado hoje, antes de você dar a sua palinha final. E me diverti muito, acho que eu aprendi bastante também com alguns nomes que você citou, com o nosso papo de hoje. Acho que deu pra cobrir vários assuntos. E agradecer todo mundo que participou aí, que assistiu até o final. E peço pra todo mundo que não é inscrito aqui no meu canal se inscrever aqui, porque toda terça-feira eu tô trazendo artistas novos e quinta-feira eu tô fazendo lives tocando o som desses artistas novos. Então, a ideia é justamente essa. E eu deixei aqui na descrição do vídeo também as redes sociais da Léa pra vocês conseguirem acompanhar o trabalho dela, que é fantástico. Eu virei fã depois de conhecer o trabalho dela. Assim, essa música que eu citei antes, o Só Que Alumi O Fim, eu fiquei apaixonado. Eu escutei, eu juro pra você, eu escutei umas cinco, seis vezes, assim, só hoje. Porque eu gostei muito, eu gostei muito, é verdade. Assim, é fantástica a música. Obrigada. Te dou a palavra agora pra falar antes de cantar. Ó quem tá aí. É, ela percebeu que tá no fim, ela chegou no fim. Oi, 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 oi. É, eu acho que todo mundo tá convidado pra vir na quinta-feira aqui, cobrar do Matheus as compositoras negras de samba, né, e ele tá, ele tá permitido que ele fale, óbvio, da Ivone, fale da Clementina, fale da Jovelina, tal, mas ele tem que trazer novidade, tem que trazer novidade também. Então, esse é o primeiro convite pra todo mundo voltar aqui, inclusive eu, eu trabalho loucamente na quinta-feira, mas parei aqui, não no computador, eu vou estar no celular porque eu vou estar trabalhando, mas eu vou estar lá no celular e não latei, eu falo, Matheus! Então, isso é um, isso é uma coisa. Segundo, eu queria muito agradecer o convite, foi deliciosa a conversa, foi realmente um bate-papo, né, desculpa que às vezes eu falo demais, eu sou uma pessoa muito empolgada e muito apaixonada, né, então tudo que eu faço, eu tenho muita paixão em tudo que eu faço. Então, sempre que me escutem falando a respeito de coisas que eu tô fazendo porque eu gosto sempre muito e aí eu vou sempre falar muito sobre. Então, eu já peço desculpas da Simão, que eu falei demais. Matheus, foi um prazer de prazer, espero que quando toda essa tempestade passar, a gente consiga se ver pessoalmente, né, quero mandar um beijo pra Lara, minha querida, fofa, amada, né, eu já falava isso pra Lara, não precisava lembrar, eu falava, Lara, eu quero a receita dos seus pais, pelo amor de Deus, que eu quero ter uma filha igual a você, Lara. Continua, né, me manda lá no ato, Lara, receita, fala pra sua mãe, fala o que ela fez a cada minuto. Tá difícil, porque calma a Letícia, vocês me perceberam, não falam aqui não. quero mandar um beijo pra todo mundo que tá aí assistindo, já vi que tem vários amigos por aí, quero esclarecer que o Ocupação não parou, a gente só fez uma pausa, respeitando esse momento e o luto, né, dessas pessoas que foram, eu acho que seria irresponsabilidade, e falo só, não falo só no meu nome, falo em nome de todos os músicos que tocam comigo, né, do Luciano, da Camila, da Cissa, do Johnny, seria muita irresponsabilidade da nossa parte se a gente não tivesse essa consciência de falar, opa, peraí, né, não tá legal, não tá legal. É triste, é doloroso a gente não continuar fazendo arte, mas eu acho que é necessário o luto, acho que o luto é necessário nesse momento, né, o luto tá sendo político, né, nesse momento, o luto tá sendo uma ação política, então, peço encarecidamente que a gente entenda esse momento, né, eu brinco assim, a gente perde um ser na família, é trauma pra vida inteira, né, eu perdi minha mãe, eu nunca mais vou me recuperar da perda da minha mãe, imagina um meio milhão, gente, na sociedade, olha isso, é muita gente, né, jogos de futebol, tem uma perda inestimada, você faz um minuto, imagina se a gente tiver que fazer um minuto pra meio milhão, o silêncio, ser pro cravo, não seria? Então, não é pouca coisa, a gente tá naturalizando, né, essas perdas, e elas não têm que ser naturalizadas, o Paixão parou nesse sentido, mas o Paixão vai voltar, e o Paixão é essa roda, esse projeto que eu falei aqui, que é uma roda de samba com a responsabilidade e a felicidade de trazer as compositoras negras, né, de ontem e hoje, a gente fala também de gente que tá compondo ainda, vou falar da Otis, acho que merece, Raquel Tobias, que são mulheres que estão aí, mulheres negras, fica a tarde em dica aí pra você, pra quem tá assistindo, eu tô notando aqui o outro colapso, que merecem ser citadas, então, o Paixão tem essa essa felicidade e essa responsabilidade de falar musicalmente dessas mulheres. Acho que é isso, muito obrigada, Matheus, pelo espaço, que você é um fofo, é um querido, já gosto de você. Também, adorei, adorei o papo e só colocando os últimos comentários aqui que o pessoal fez, eu que agradeço, Ellen, você por ter participado aqui, ter conhecido o canal, espero que você goste, que você tenha gostado dessa conversa e goste de outras que estão por vir. E a Lara, aqui, brincou aqui que a Valentina vai cantar também e ela tá com saudade também, espero que podemos, possamos nos encontrar logo. e eu também espero. Então foi um prazerzão, o que você acha de fazer uma última e aí a gente encerra depois? Pode ser uma canjinha? Pode ser, deixa eu só fazer uma brincadeirinha, né, os amigos estão perguntando pra mim, você deve ouvir isso muito, né, Matheus, você é músico, o que você tá escutando? Fala aí pra eu pesquisar por aqui, fala aí os colegas perguntam, o que você tá escutando? Eu falo, amigo, eu sou mãe, o que eu tô escutando? A Valentina é americana, tô escutando o Old McDonald's, né, tô escutando Let It Go, é isso que eu tô escutando também. A Valentina foi cantar e ela cansa, ela cansa todas as coisas enlouquecidamente, Lara. Vamos então, eu vou, vamos de Nelson Sargento, né, a nossa última perda, dolorosa perda, né, dolorosa perda do Nelson, eu sou um querido, esteve aqui em São Paulo fazendo, esteve aqui em São Paulo dez anos atrás, né, pessoa que já perde um pouco o senso de tempo, fazendo umas participações, inclusive, de uns amigos, eu tô só conectando meu computador antes que ele apague. Tranquilha. Esteve aqui em São Paulo, na Santa Santa, uns anos atrás, participou de várias rodas aqui em São Paulo, foi, e ele é um fofo, era, né, era um fofo, um querido, e ele tem esse samba que é hino, né, gente, agoniza mas não morre, eu vou, eu vou fazer então esse samba, que eu acho lindo, tem muita gente que não sabe, né, da história, ele fez, uma das mulheres do Nelson, tava, tava muito doente, não, tava doente, tava muito doente, né, e aí, ela falava pro Nelson, assim, ah, eu vou morrer, eu vou morrer, ele falava, não, você vai agonizar, mas você não vai morrer, e ele fez esse samba, nessa história, e ele pôs o samba, né, nada mais providencial do que colocar samba, agoniza mas não morre, porque todo mundo, às vezes, fala, ai, mas, nossa, você tá ouvindo, sei lá, né, uma coisa, Lupicínio Rodrigues, né, ah, mas isso é tão antigo, não, mas ninguém não escuta essas coisas, não, passam várias coisas, né, o pagode de 90 passou, mas o samba agoniza, mas não morre, o samba tá aí, agoniza, mas não morre, com certeza, ninguém, até os cantores mais renomados do samba reclamam que não ganham dinheiro, né, e não ganham mesmo, comparando com o setanismo, não ganham mesmo, só olhar o número das lives dos sambistas, e o número de espectadores dos sertanejos, do funk, que seja, né, mas o samba tá aí, mas o samba continua, samba, agoniza, mas não morre, alguém sempre te socorre, antes do suspiro deadeiro, samba, negro forte e detenido, foi duramente perseguido, na esquina, no botequim, no terreiro, samba, inocente pé no chão, a cidade, o dia do sol, te abraçou, te envolveu, mudaram, toda a sua estrutura, se impuseram outra cultura, e você nem percebeu, mudaram, toda a sua estrutura, te impuseram outra cultura, e você nem percebeu, é isso, samba, pode agonizar, mas não morre. É, adorei, adorei que você encerrou com essa, e para quem, assim, está conhecendo o canal pela primeira vez, eu já recomendo aqui, enquanto isso, eu vou colocando o que as pessoas estão falando, todo esse projeto nasceu de um blog, e esse blog, ele continua funcionando, e eu, assim que o Nelson Sargento se foi, eu fiz um texto, sobre um dos discos dele, que era o Encanto da Paisagem, Então, recomendo, aí se vocês gostaram, um pouquinho do conteúdo, lá eu escrevo resenhas de disco, então, se você tiver curiosidade, querer conhecer umas coisas diferentes, eu também tenho esse blog aí, que também está na descrição do vídeo, tá bom? Então, Léa, muito obrigado, adorei essa saída, e vamos encerrar a live de hoje, com, um joinha, de todo mundo aí, e espero vocês na quinta-feira, ter uma ocupação, vai ser divertido demais, e, simbora, um beijo para a Valentina, que esteve presente, adorei ela, say bye, say bye, say bye, say bye, say bye, 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 e a Lara mandou aqui, pena que acabou, Obrigada, um beijo Lara, Ellen, todo mundo que está por aí, Matheus, mais uma vez, muito obrigada, querido, foi uma delícia estar aqui com vocês hoje, eu estava super sumida, as pessoas estavam super brigando comigo, ah, mas que para de fazer live, não aparece mais, porque eu sou meio anjo de redes sociais, estou muito feliz de estar reaparecendo aqui com você, Matheus, muito obrigada pelo espaço, pelo convite. Nada, estamos juntos, um beijo então, espero todo mundo na quinta-feira que vem, quem não puder, quinta, terça-feira, estamos conhecendo mais um artista aí, desse Brasilzão, tá bom? Um beijo gente, manda um joinha para a gente encerrar, Léa. Show! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.